E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim trazer mais um vídeo de confeitaria pra você, tá certo? Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando ou gostando desse modelinho, tá certo? Hoje eu vim mostrar pra vocês um bolinho aí de dois andares, muito bonito, mas desde já quero pedir a vocês que assistam as propagandas que aparecerem durante o vídeo porque se vocês não assistirem as propagandas eu acabo que não ganhando nada com isso e assim eu não consigo fazer nenhum investimento aqui no nosso canal, tá certo? Sem mais delongas, bora continuar com o vídeo porque tá bem bacana. Gente, prendi aí o meu bolinho no meu tabuleiro, tá? Coloquei aí um pouquinho de recheio no fundo e fui colocando o meu chantinho aí no meu bolo pra gente tá fazendo a nossa pré-camada. Essa pré-camada ela é muito importante porque ela vai tá prendendo aí todo o farelo do nosso bolo e ajudando aí a tá deixando um bom nivelamento caso você não tenha conseguido fazer isso durante a sua prensagem. Já tem vídeo aqui falando sobre prensagem e nivelamento, só ir lá assistir. Tem vídeo da minha massa, massa branca, massa de chocolate e da minha massa de red velvet e tem a minha playlist aqui também com alguns recheios pra vocês, tá certo? Então vou tá deixando tanto no card como na descrição do vídeo. Então eu fui aí colorindo o meu chantinho, coloquei o azul royal e o azul anis, tá? Coloquei os dois em quantidade parecidas pra tá chegando nesse tom. E fui colocando aí o meu chantinho no meu bolo. Gente, confesso pra vocês que esse bolo eu confeitei ele de uma maneira diferente por ser duas cores distintas. Aí ele é um bolo com tema tropical, então era um azul assim mais forte e o outro era um amarelo também forte. Caso eu fosse trabalhar da forma que eu sempre trabalho com bolos de andares, correria o risco de na hora do alisamento misturar as cores e ficar muito feio. Então o que foi que eu decidi fazer? Decidi confeitar separado, mas eu confesso que eu tava morrendo de medo porque eu não tenho nenhuma experiência em transportar um andar pra cima do outro. Mas aí eu fico pensando que com a minha experiência de quase dois anos trabalhando na confeitaria e eu pensei, cara, se eu não conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir. Porque se você não quebrar a sua barreira, se você ficar sempre naquela eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo e nunca tentar fazer, você nunca vai sair do mesmo local. Então você tem que quebrar aí a sua barreira, quebrar aquele medo que você tem e seguir em frente e tentar fazer o seu melhor. Então foi isso que eu tentei fazer aí, tá? Eu fiz o meu melhor. Confesso que ficou muito bom, eu acho que eu consegui fazer direitinho. E mais na frente eu vou estar mostrando pra vocês. Esse primeiro andar aí foi um bolo simples, decorado, só alisado mesmo, com o meu pincel, eu alisei, deixei bem lisinho, o meu chantininho aí tá bem hidratado, eu hidratei ele com água. Já tem vídeo aqui também falando sobre chantininho, tá? Peguei aí a minha colher e fui fazendo esse detalhe em cima do meu bolo, deixei aí as bordinhas rústicas, as bordinhas inacabadas, porque eu tô achando muito bonito esse efeito fazendo dessa forma. Coloquei aí o meu pratinho de isopor em cima do meu bolo pra calcular onde é que vai ficar mais ou menos, pra ficar marcado. E fui fazendo aí a marcação. Gente, eu utilizo aí quatro palitinhos daqueles de churrasco, tá? Eu enrolo eles com fita durex e depois eu limpo com álcool, tá certo? Eu passo álcool 70 em todos eles. Após ter medido aí todos cortados, eu enrolei novamente a parte de baixo que foi cortada, né? Pra não ficar nenhum fiapinho no nosso bolo. E fui colocando os meus quatro palitinhos, um em cada canto. Já tem vídeo aqui falando sobre essa estrutura. E eu peguei aí o meu segundo andar. Eu peguei um tabuleiro aí pra mim poder confeitar esse bolo. Eu fiz um buraquinho no centro do meu tabuleirozinho de isopor. Esse buraquinho aí já vai ser pra gente colocar o palito pra espetar um andar no outro, tá? Então eu coloquei aí o meu isoporzinho embaixo do meu bolo, tá? Tirei o meu bolo aí da minha forma e fui dando uma pressionada assim pra ficar ajeitadinho embaixo, né? E depois eu fiz a minha pré-camada nesse bolo. A pré-camada também, ela é muito importante, gente. Qualquer bolo que você for fazer, façam a pré-camada de vocês. Pra vocês não ter nenhuma surpresa aí mais lá na frente. Enquanto você estiver confeitando o bolo e o seu chantininho da sua decoração ficar cheio de farelos de bolo. Então façam aí a pré-camada de vocês. O que eu fiz no primeiro andar, eu vou fazer a mesma coisa no segundo, exceto a minha estrutura, né? Que eu coloquei aqueles quatro palitinhos lá naquele outro andar. Então assim, eu só não fiz isso nesse segundo andar. Já tem vídeo aqui falando sobre estrutura. Então peço a vocês que vão lá assistir, que o conteúdo tá bem bacana. E lá eu explico com mais calma, tá certo? Esse meu segundo andar, ele vai ser amarelo. Então eu utilizei o amarelo damasco e utilizei o amarelo gema. Coloquei mais amarelo damasco do que o amarelo gema pra tá chegando nesse tom. E fui aí colocando o meu chantininho no meu bolo com a minha manga de confeitar. Porque eu consigo fazer um trabalho melhor assim. Acho bem mais prático do que só ir pegando o chantilly e colocando. Assim eu já sou acostumado, então eu sempre trabalho assim. E eu comecei aí a alisar o meu bolo tirando o excesso. Onde tinha excesso e colocando onde estava faltando. Então eu fui fazendo isso em todo o meu bolo e em cima também. Pra esse meu bolo aí eu utilizei 900ml de chantilly, tá? É um bolo, a parte do andar de baixo, ele é um bolo de 20cm de largura. E ficou aí mais ou menos 12cm de altura. E o andar de cima, ele é aí de 15cm de largura, tá? E ele ficou mais ou menos 12cm de altura também. É muito importante que a altura do seu bolo, né? Dos seus dois bolos, fiquem aí com alturas parecidas. Porque se um ficar maior do que o outro, corre o risco de ficar meio que esquisitinho quando um tá em cima do outro. Então tentem fazer aí tamanhos parecidos dos bolos de vocês quando forem bolos de andar. Nem que você precise cortar um pouquinho a camada do bolo pra ele ficar com as alturas parecidas. Mas tentem deixar aí a altura do bolo de vocês a mesma, tá certo? Porque dá um ar de mais bonito o seu bolo, tá? Porque quando você faz um 10cm e outro 13, 14cm, não vai ficar aí uma coisa mais padrão. Acaba ficando um pouquinho feio. Então, eu particularmente acho, né? Tem quem não acha. E o efeito em cima, eu fiz o mesmo efeito do bolo que eu fiz embaixo com a colher. Acabou que não mostrando. E aí, o meu chantilly tava bem lisinho. Então, foi muito fácil de alisar. Eu fui apenas alisando com o meu pincel de silicone. E eu levei esse bolo pra geladeira um pouquinho pra ele gelar. Você pode confeitar e primeiro andar de cima, tá? Pra facilitar. Gente, eu confesso que essa parte não mostrou muito bem. Eu tava muito nervoso pra fazer isso. E eu não prestei muita atenção na câmera. Eu tava prestando mais atenção no que eu tava fazendo. Porque eu já tava aí com um pouquinho de medo. Então, de dar errado, né? Então, eu fui prestando atenção aí no que eu tava fazendo. Ao invés de prestar atenção na câmera. Por isso, não filmou direito. Mas, no final, deu tudo certo. Eu coloquei aí com todo cuidado. Eu usei esse palito aí em cima como apoio, tá? E eu tinha comprado essa espátula aí, que ela é bem maior. E eu, nesse momento aí, gente, foi pulo de alegria. Porque deu certo. Porque eu realmente tava muito nervoso. Então, assim, fui fazendo com todo cuidado. Coloquei aí o meu bolo de volta no... Na minha bailarina. Pra mim, ia ajeitando aonde a espátula que eu tirei, né? Pegou. Então, eu fui só ajeitando aí, tá? Fui ajeitando com o pincel aonde a espátula tinha desmanchado. Se você deixar aí retinho, não vai ter nenhum problema, tá? Na parte da... Quando você for tirar a espátula, vai ficar tudo certinho. Mas, como eu tinha deixado esse efeito aí com as bordas mais rústicas. Então, eu fui ajeitando. E o buraco lá em cima, eu coloquei mais chantilly amarelo. E fui terminando aí o meu acabamento. Gente, eu coloquei esse meu bolo aí. O primeiro... O andar de cima na geladeira. Porque eu queria que ele ficasse mais denso na hora de transportar um andar pra cima do outro. Pra mim, não tem nenhum problema. Porque eu realmente tava com muito medo. Eu não sei se eu fiz certo, tá? Em fazer isso. Mas, eu fiz dessa maneira, porque foi a maneira que eu me senti mais seguro. Então, é uma tecnicazinha aí que eu vi na internet. Que eu realmente gostei. Eu não sei de quem foi que eu vi. Eu vi em um dos vídeos aleatórios no Facebook. Que era a mulher pegando o bolo com a espátula embaixo. E em cima, espetado com o palito. Então, eu tentei reproduzir. E consegui, tá? Eu não sei se... Se eu fizer de novo, eu vou conseguir fazer isso. Novamente. Mas, fica aí uma dicasinha pra vocês. De que eu consegui fazer assim. E eu espero que vocês tentem e me volte aqui com o retorno, tá? Porque eu realmente tava muito nervoso. Eu não sei se eu fiz certo. Mas, funcionou comigo. Então, eu espero que também funcione com você. E eu fui aí colocando os meus topinhos. Esse era um bolo com tema tropical. A cliente tinha pedido com essas cores. Ela me mandou um bolo de inspiração. A única coisa que eu mudei foi a textura que tinha no bolo. Porque lá, o bolo inteiro foi feito com a textura de colher. Ela me deixou à vontade pra fazer isso. Trabalhar com a textura que eu quisesse. Desde que o bolo tivesse as mesmas características. As cores e as rosas também. Então, eu fui fazendo aí o bolo do jeito que eu queria. Assim, a questão do alisamento. Já que ela me deixou à vontade pra fazer isso. E fui aí terminando todos os detalhes do meu bolo. Coloquei aí a idade da menina que era 15 anos. E o nome dela lá em cima. Gente, o videozinho de hoje foi esse, tá? Muito obrigado se você chegou até esse momento do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. De ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal. E de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando. Ou gostando desse videozinho, tá certo? Gente, comenta aí o que você achou. Se você gostou, o que você achou da técnica que eu apliquei nesse bolo. Muito obrigado se você chegou até aqui. Um beijão pra todos. Adoro todos vocês. Eu vou estar deixando aí logo em seguida. Outros vídeos pra vocês assistirem, tá? Espero que vocês gostem. Muito obrigado se você chegou até aqui. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.